Fala família, tudo bom? Olha só, eu tenho 41 anos de idade, eu nunca imaginei que com essa idade eu conseguiria ter uma moto elétrica, eu nunca imaginei que eu pudesse ter chegado na época das motos elétricas, e tá aqui ó, tô com uma moto elétrica, tô com uma Volt CV1 e galera, esse aqui é o vídeo de primeiras impressões, ó, cavalos na pista já com cavalos na pista e galera, esse aqui é um vídeo de primeiras impressões eu acabei de desembalar a moto, e tô fazendo aqui, acabei não, desembalhei a moto e tô fazendo um teste aqui rápido pra vocês terem uma ideia do quanto essa motinha aqui é interessante claro que isso aqui é uma primeira impressão, eu vou fazer uma série de vídeos aí, 30 dias fazendo vídeo todos os dias com EV1, indo pro trabalho me deslocando pra todos os lugares com essa moto aqui e vocês vão acompanhar o potencial, claro, também as limitações mas o que eu posso dizer agora pra vocês é que ela me impressionou bastante pelo acabamento o conforto e a potência dela eu achava que seria uma coisa bem, uma moto bem mais fraca que não ia me atender até pelo meu peso, eu peso pouco mais de 110kg 110kg eu fico variando, né eu não sou um cara leve minha preocupação também eram os amortecedores dessa moto porque pelo fato de eu ser pesado eu achava que esses amortecedores não iam me atender, galera perfeito perfeito inclusive com garupa porque eu já testei com santinha na garupa subindo ladeira e ela sobe ladeira tranquilo, tá mas sobe devagar não esperem agora mesmo essa ladeira aqui essa aqui é uma ladeira ela vai subir a 20 por hora mas ela não para ela continua essa ladeira aqui é íngreme pra caramba ela não tá no embalo então vocês estão vendo aqui vocês vão acompanhar ela sobe aqui é o pior momento da ladeira mas ela não para ó ela continua então é uma moto pra uso urbano é uma scooter pra uso urbano não não tem pretensões além disso mas ela atende muito muito bem e extremamente econômica você com 1kw você faz 60km então vocês vão ter um acompanhamento aí diário das minhas aventuras com a EV1 e tô impressionado com as suspensões dianteira e traseira tô muito impressionado porque ela não ela não dá final de curso nada e eu fui com o santinha na garupa e ela ela não não pediu arrego não a única observação que o santinha fez e que vocês vão ouvir dela mesma é que o banco não é muito confortável pro garupa então é uma moto mais pra uso solo né é ó praticamente fazendo pulando aqui quebra-mola e outra coisa que eu gostei muito os freios muito bom muito bom muito bom mesmo ó vou pular mais um aqui que legal velho cara aqui ó 45 eu tô com pouquinha bateria eu não vou ficar brincando muito não porque eu tô com pouca bateria e aí é o seguinte ela tem ela mostra aqui cinco pontinhos e de acordo com a velocidade que você emprega o peso na moto ela vai diminuindo tá quando você tá usando então aqui ela já tá mostrando carga mínima então eu vou dar a volta aqui pra não ficar na rua que eu não sou bobo deixa eu dar a volta aqui porque eu não quero ficar na rua mas galera esse é um vídeo rápido tá pra vocês acompanharem aqui a essa minha primeira impressão com a EV1 e eu vou dar uma paradinha ali no condomínio só pra mostrar pra vocês alguns detalhes dela tá de forma rápida mas não é um review ainda é somente primeira impressão o banco é muito confortável eu não sinto que ela é uma moto minúscula sabe aquelas motos pequenininhas que você fica desengonçado não ela tem o mesmo porte por exemplo de uma Burgman eu tô pulando quebra-mola literalmente ela tem o mesmo porte de uma Burgman super bem acabada eu vou mostrar em detalhes tá ainda aqui nesse vídeo deixa eu encostar e aí eu vou mostrar pra vocês esse motor de 1800 watts ela ele já entrega torque de primeira não tem essa coisa do motor a combustão que o torque é a cada numa rotação específica ele entrega claro é gradativo mas ele entrega todo o torque numa rotação específica aqui não aqui o torque é instantâneo ele já entrega todo o torque de forma instantânea então é uma coisa bem diferente mas também no caso da EV1 é uma aceleração linear então não espere aquela aceleração brusca absurda não é assim não é assim que funciona ela entrega gradativo é bem gradativo a aceleração é bem gradativa e eu gosto muito dos freios dessa moto muito bom e o banco conforto me impressionou muito o acabamento a impressão que eu tinha é que ela era uma moto muito de plástico sabe muito frágil talvez nos vídeos vocês nas fotos vídeo não nas fotos e talvez até aqui no vídeo você pense que ela ela tem um plástico ruim é mal acabada não é não galera ela é muito bem acabada inclusive eu achava que o compartimento da bateria que é esse aqui peraí que tem um quebra-mola aqui eu achava que era de plástico não é é de metal é de metal a única observação que eu faço que eu não gostei já digo logo esses retrovisores aqui não gostei não gostei mesmo eles não tem a regulagem que eu preciso isso é fato ponto negativo eles não tem a regulagem que eu gosto que é subir um pouco mais fazer um giro assim eles não tem essa regulagem e eu não gostei tá esses retrovisores aí realmente eu não sei se eu vou ficar com eles eu acho que eu vou trocar vou botar outro não sei vou ver o que eu vou fazer mas definitivamente não gostei desses retrovisores só isso que eu não gostei tá galera mas de resto a moto é incrível incrível o acabamento do do dos punhos olha vou mostrar pra vocês deixa eu parar lá mais na frente a gente vai vou mostrar agora então deixa eu mostrar pra vocês os detalhes que depois eu vou mostrar num vídeo de review tá olha que lindo aqui essa lanterna traseira em led e olha com pisca como fica lindão aqui pisca na frente olha só tem lampejador ó lampejador brincadeira tem moto aí de marca binária que nem isso tem pisca alerta que tem marca de moto binária que também não tem marcas binárias né que não tem nem pisca alerta isso aqui tem vamos lá pisca alerta isso aqui é pra ligar e desligar a lanterna ó ó vou mostrar desligado ó desliga aqui eu acho que é de estacionamento só vou deixar ligado pra não esquecer aqui luz alta você pode colocar luz alta e aqui no painel mostra também ó luz alta mostra também o pisca pisca alerta vocês estão vendo deixa eu tirar o plástico humm barulhinho de plástico pronto pisca alerta de novo mostrou o pisca pra lá pra esquerda pra direita luz alta lampejador lampejador buzina humm aqui a gente tem ré tem um botãozinho aqui cadê ah esse aqui esse aqui é o botão de ré quando ela tá parada você pressiona e acelera vai mostrar aqui ré ó ó vai acender aqui ó tirou ela vai pra frente e na ré ela tem menos força deixa eu colocar o stand de volta aqui no painel ela mostra a situação da temperatura do motor eu acho eu não sei se é do motor ou da bateria mas eu vou ter essa certeza quando eu fizer o review completo dela isso aqui é só a primeira impressão tá pessoal aqui célula de bateria quantos quantos pontinhos faltam de 5 então tem 2 e aí quando você acelera ele diminui tá então ele mostra em tempo real aí o consumo aqui são aqui é um odômetro total 28 km eu já tinha rodado 28 km com ela porque eu dei uma volta lá embaixo na na via principal na paralela eu dei uma volta com ela olha eu tinha esquecido ó eu fiz esse passeio todo com vocês é no level 2 e ela vai até o 3 o level 2 ele limita 45 km então o 3 que vocês estão vendo agora que eu mudo aqui ó aqui embaixo então apertando ele vai pro 1 2 e o 3 eu esqueci o 3 vai até 60 então a moto vai além então por isso que eu subi a ladeira numa velocidade até limitada porque eu tava no 2 eu tinha esquecido de trocar aqui é é um é um botão de diagnóstico se ela apresentar qualquer problema eletrônico você dá esse diagnóstico aqui você aperta esse botão que ela tipo faz um auto diagnóstico muito bom isso e aqui é um boost então quando você precisa de um pouco mais de energia de força você aperta aqui pressiona aqui ela dá um boost aqui é o botão de start stop quando eu tô com eu tô sem a chave aqui como vocês estão vendo ela tá presencial então eu posso desligar ela tá aqui comigo então eu posso desligar a moto aqui ó pronto desliguei posso ligar de novo pronto liguei e ela tá presencial mas ela também funciona na ignição aqui é um porta treco ela tem uma coisa muito legal que é bluetooth aqui pronto ela fala hello volts e tá conectando aqui pronto conectado aqui eu vou botar só um pedacinho de alguma música entenderam? então aqui eu posso ouvir música no alto-falante e é muito alto muito interessante porque você pode tá rodando e ouvindo música bem alto mesmo bem legal deixa eu desconectar aqui pronto desconectou ele faz esse somzinho quando desconecta ainda tem essa vantagem né que você pode ouvir música do teu celular né da tua do teu youtube music ou spotify você pode ouvir enquanto tá pilotando outra coisa que eu achava que isso aqui era plástico né ela não é toda de plástico ela tem partes metálicas e partes importantes e super leve e super bem acabada você pensa que a moto é toda feita de plástico é toda fraquinha né não é não galera não é não tem um acabamento incrível a moto é muito bem construída eu fiquei impressionado com a qualidade dessa scooter muito impressionado deixa eu mostrar aqui pra vocês o compartimento eu já tinha mostrado no vídeo anterior mas deixa eu mostrar o compartimento debaixo do banco você abre com a chave girando pra esquerda aqui é legal porque eu vou mostrar no review isso aqui é um QR code pra você ativar o app da volts e ele já reconhece a moto você já tem todos os dados da moto nesse app aqui como eu tinha mostrado aqui é uma lanterna com um carregador USB USB então além de você ter um carregador USB ali é um carregador USB não sei se vocês estão vendo aqui embaixo é um carregador USB tem um carregador USB aqui também é uma portinha aqui e essa luz aqui é a chave geral você desliga aqui como eu havia mostrado é o compartimento da bateria extra você pode botar alguma outra coisa aqui dá pra você colocar também o carregador que vem nela que não está aqui está lá em casa esse banco é muito confortável muito confortável agora só é confortável para o piloto para o garupa não é legal o Santinha reclamou bastante e ela mesma vai falar quando a gente rodar junto e mostrar pra vocês que dá pra rodar com o garupa mas com muitas limitações muitas mas isso aqui é uma moto perfeita para uso urbano e uso solo olha que detalhe lindo de acabamento só acho uma pena que esse retrovisor não é muito funcional eu vou tentar descobrir uma posição legal pra ele eu vejo muitas pessoas usando ele assim né pessoas mais altas utilizam ele assim porque ele tem uma forma de você puxar um pouco mais pra cima que eu não consegui então acho que eu vou ter que usar ele assim mesmo enfim super satisfeito parabéns outros vamos vamos fazer muitas matérias muitos vídeos com essa motinha e só imaginar que eu não vou ter mais que passar na frente de um posto de combustível passar na frente eu vou né só pra dar tchau beleza pessoal vocês vão acompanhar aí 30 dias tio Chico de volts esse aqui é um vídeo de primeiras impressões vou fazer um vídeo noturno depois o painel é muito muito visível dá pra você ler tudo é bem forte também além do farol é muito bom muito bom também LED full LED ela é toda full LED muito boa muito bom rodei de noite com ela e fiquei bem satisfeito é isso aí pessoal então vamos aguardar aí os próximos vídeos daqui do canal e se você tiver interesse em comprar uma volts entra lá no site tá aqui e coloca no cupom Chico beleza você colocando o cupom Chico você ganha um capacete tá inscrito aqui do canal colocando fazendo a compra no site ou até mesmo se você fizer ligar entrar em contato via chat vocês falam que vocês tem o cupom Chico do canal Chico Sepúlveda vocês vão ganhar um capacete beleza beijo pra vocês e até amanhã valeu Tchau